A missão da área de gente é buscar a qualidade e a motivação do capital humano. Somos muito focados em termos os melhores e criteriosos do nosso processo seletivo. Buscamos ter as pessoas certas no lugar certo, sempre com muita ética, garra e criatividade. A qualidade das pessoas é um fator crítico de sucesso, então o desenvolvimento aqui é contínuo. Incentivamos os estudos para termos um time cada vez mais robusto e qualificado. A gente tem um ambiente meritocrático e competitivo porque temos uma remuneração que valoriza a alta performance individual e em equipe, respeitando as pessoas e a qualidade do clima organizacional. Legenda Adriana Zanotto